Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Eu sou o reverendo Davidson Bignon, sou mestre em ciências da religião, pastor congregacional, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários e também sou publisher editorial. Para mim é um grande prazer ajudá-lo em seus estudos bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta poderosa para líderes, pastores, professores de escola bíblica e também seminaristas. O estudo bíblico indutivo, também conhecido como EBI. Você sabe como estudar a Bíblia de maneira simples, profunda e também sistemática? Neste episódio eu vou explicar como essa técnica funciona. Eu vou apresentar cada etapa do método e dar exemplos práticos de como aplicá-la no estudo das Escrituras. Então, prepare a sua Bíblia, o seu caderno e caneta, porque este estudo será muito enriquecedor para a sua vida. Ah, e fique até o final deste episódio. Eu vou presentear você com dois recursos gratuitos que vão turbinar o seu Ministério de Ensino da Bíblia a todos os seus liderados. O estudo bíblico indutivo é uma técnica que se concentra em observar o texto, interpretá-lo de forma cuidadosa e aplicar suas verdades à vida cotidiana. Ele é chamado de indutivo porque parte do texto bíblico para chegar às conclusões, ao invés de impor ideias externas ao texto da Palavra de Deus. Então, este método é uma das formas mais eficazes para pastores, líderes e professores compreenderem profundamente a Palavra de Deus e transmitirem o ensino com precisão. Ele nos ajuda a evitar erros de interpretação e a aplicar a mensagem bíblica de forma fiel ao contexto e ao propósito original. Como é que se estrutura o método de estudo bíblico indutivo? O EBI se divide em três etapas principais. A primeira, observação. O que o texto diz? Na segunda etapa, interpretação. O que o texto significa? E a terceira etapa, a aplicação. Como o texto se aplica à minha vida e ao meu ministério? Essas três etapas formam um acróstico de memorização, que é o acróstico OIA. O-I-A. Com esse acróstico, você consegue memorizar o método de três passos do estudo bíblico indutivo. Agora, nós vamos explorar cada uma dessas etapas com mais detalhes e exemplos práticos também. Etapa 1, observação. A observação é a base do estudo bíblico indutivo. Nesta etapa, o objetivo é prestar atenção em cada detalhe do texto. Perguntas úteis que você pode fazer ao texto incluem as seguintes. Quem são os personagens principais? O que está acontecendo na passagem? Onde e quando a história ocorre? Há palavras repetidas, contrastes ou conexões com outras passagens? Eu posso dar para você um exemplo prático da passagem mais conhecida da Bíblia. É o texto de João, capítulo 3, versículo 16. E o texto diz o seguinte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho origênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na observação, que é essa primeira etapa do método, nós podemos notar algumas coisas sobre esse versículo. Quem? Deus, o mundo, o Filho unigênito e aqueles que creem. São essas pessoas que são referidas no versículo. O que? O que aconteceu? Deus amou, Deus deu e há promessa de vida eterna para os que creem. A outra pergunta, por quê? Porque Deus amou o mundo, por isso que ele deu. Então, quando fazemos essas perguntas, nessa primeira fase da observação, a gente começa a perceber alguns detalhes que, de fato, passariam despercebidos se fizéssemos apenas uma leitura superficial. É claro que você pode fazer outros tipos de perguntas, para que você possa esquadrinhar o texto. Essa primeira fase é a fase das perguntas para esquadrinhamento. É a fase da observação. Vamos falar agora sobre a etapa 2, interpretação. Na interpretação, buscamos entender o significado do texto no seu contexto original. Para isso, usamos ferramentas como o contexto imediato, que são os versículos anteriores e posteriores à passagem. Também usamos as referências cruzadas, que são outras passagens bíblicas relacionadas a essa. Também fazemos um estudo de palavras no idioma original, quando possível. No caso, o hebraico e o aramaico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento. Vamos ainda continuar com o nosso exemplo, baseado em João 3,16, quando podemos fazer as seguintes perguntas nessa fase da interpretação. O que significa a palavra mundo? Será toda a humanidade ou apenas um grupo específico? O que significa a palavra crer? O verbo crer. Será apenas acreditar ou algo mais profundo do que acreditar? Além disso, podemos fazer também a seguinte pergunta. Qual era o contexto da conversa entre Jesus e Nicodemus? Que é o que se refere ao contexto dessa passagem. Então, você vai perceber que são perguntas-chave que você pode fazer ao texto. E não é tentar adivinhar, ao seu bel prazer, as respostas. Mas é você encontrar todas as respostas no próprio texto. É o texto que vai fornecer para você as respostas a estas perguntas. Assim, ao interpretarmos, vemos que mudo refere-se à humanidade caída. E crer implica confiar plenamente em Jesus como salvador. O contexto maior revela que Jesus estava explicando a Nicodemus a necessidade de nascer de novo para entrar no reino de Deus. E você pode conferir esse contexto em João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15. Que são, na verdade, os versículos anteriores à passagem que estamos estudando. Vamos avançar agora, então, para a etapa de número 3, a aplicação. A aplicação é onde o texto bíblico se torna pessoal e prático. Pode-se, então, perguntar ao texto nessa etapa o seguinte. O que Deus está me ensinando com essa passagem? Como isso muda a minha maneira de pensar, sentir ou também de agir? Como eu posso ensinar a minha congregação ou grupo de estudo essa lição que eu estou aprendendo com o texto? Ainda continuando com o exemplo prático de João 3,16, nós vamos aplicar da seguinte maneira. Deus nos chama a crer em Jesus e a viver confiando plenamente em sua obra de salvação. Então, como líderes, devemos pregar a mensagem do amor de Deus de forma clara e bíblica. No contexto de um ensino à congregação, podemos usar esse texto para enfatizar a profundidade do amor de Deus e a universalidade da salvação oferecida, ou seja, todos podem ter acesso à salvação desde que naturalmente conheçam o Senhor Jesus e o aceitem como seu Senhor e Salvador. Viu só como o método é bem prático e ele é bastante focado nas respostas que você recebe do texto a partir das perguntas que você faz a ele. E você pode perguntar quais são os benefícios do estudo bíblico indutivo para você que é líder, que é pastor, pastora, professor, professora, enfim, né, para você que é líder de algum grupo, um grupo pequeno, enfim, você pode se perguntar quais são os benefícios de aplicação desse método para quem está seguindo você. Vamos então aos benefícios. O estudo bíblico indutivo nos ajuda a evitar interpretações erradas. Por quê? Porque ele força o estudante da Bíblia a começar com o texto e não com pressuposições. Além disso, o método de estudo bíblico indutivo nos ajuda a ensinar a Bíblia com fidelidade. Ele garante que o ensino esteja enraizado na palavra de Deus e não em opiniões pessoais, como em geral as pessoas têm tendência a fazer. E, por fim, o método de estudo bíblico indutivo nos ajuda a aprofundar o conhecimento bíblico, porque ele estimula a curiosidade e o desejo de explorar mais a palavra de Deus para que você encontre os segredos que ela revela. Bom, antes de continuar, nós faremos agora uma breve pausa. Se você está gostando deste episódio, fique por aqui. Logo eu voltarei com mais reflexões sobre como explicar o estudo bíblico indutivo na prática ministerial. Ah, e não se esqueça, eu prometi dois presentes para você no final do episódio. Então aguarde, já já nós voltamos. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no Livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davinson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a Disputa pela Integridade no Livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Bem-vindo de volta! Agora vamos falar sobre como implementar o estudo bíblico indutivo no contexto do ministério e nos estudos em grupo que você provavelmente poderá estar liderando. Vamos então ver agora sobre a implementação no ministério do método EBI. Como líderes, podem usar o estudo bíblico indutivo para, por exemplo, preparar sermões. Use o método indutivo para organizar a exegese do texto antes de elaborar a mensagem. Então você faz o seu estudo bíblico do texto, você pode usar esse método, e então você vai aprender a interpretar a passagem. Com a passagem interpretada, você pode então seguir para a próxima etapa, que seria a preparação propriamente do sermão. Em um próximo episódio, eu posso ajudar você nessa etapa de como preparar esboços de sermões depois que você faz o método de estudo bíblico indutivo. Uma outra aplicação prática também para o seu ministério do estudo bíblico indutivo é que você pode usá-lo para preparar estudos em grupos. Você, por exemplo, pode encorajar os membros do grupo a participarem ativamente, observando, interpretando e aplicando o texto juntos, tá bom? Tudo isso no trabalho em grupo, o que é muito enriquecedor e muito interessante também. Você também pode usar o método de estudo bíblico indutivo no seu trabalho de discipulado. Pode ser o discipulado individual, ou mesmo num pequeno grupo. Você poderá, então, usar o método de estudo bíblico indutivo para ensinar os seus discípulos a usarem esse próprio método como parte de sua prática devocional diária. Então, você vai conseguir, de fato, trabalhar discípulos mais interessados no estudo bíblico. Nós vamos usar agora um outro exemplo, um texto como outro exemplo, para que você use nos seus estudos em grupo. E você vai perceber como é interessante trabalhar com esse método de estudo bíblico indutivo. Vamos trabalhar aqui no Salmo 23, que é bastante conhecido o meu, porque eu já escrevi um livro inteiro com uma exegese completa do Salmo 23. Você pode adquirir nesse meu livro, Revelações Originais do Salmo 23. Você vai gostar bastante. Mas vamos, então, aplicar o método do estudo bíblico indutivo a este exemplo do Salmo 23. Na primeira parte, que é a observação, nós podemos identificar as imagens e metáforas que aparecem especialmente no primeiro versículo do Salmo 23. Então, neste exemplo, o Senhor é o meu pastor. Podemos, então, listar também as ações de Deus nesse texto. Ele, por exemplo, nos guia, nos restaura, ele nos unge com óleo. Então, todas essas são perguntas que você fará ao texto e receberá do texto a resposta. E, a partir daqui, então, você pode trabalhar no seu estudo em grupo para ampliar ainda mais a compreensão dessas respostas que o texto já te forneceu. Na segunda etapa, usando ainda o exemplo do Salmo 23, que é a etapa da interpretação, Você pode perguntar ao texto O que significa Deus ser um pastor? Qual o contexto histórico do Salmo 23 para que você possa entender a mensagem que está nas entrelinhas deste Salmo? Bom, se você ler o meu livro Revelações Originais do Salmo 23, ali você já vai ter as respostas a essas perguntas. Na terceira etapa do método, que é a da aplicação, isso aqui também usando ainda o Salmo 23 como exemplo, Como eu posso confiar em Deus como o meu pastor pessoal hoje? Uma segunda pergunta, Como essa compreensão transforma a minha maneira de liderar a minha família ou o meu ministério? Então, tudo isso são perguntas que você vai fazer ao texto e a partir das respostas que você chegar, você pode fazer essa aplicação prática nos seus grupos de estudo bíblico. Dois presentes para você Ah, então chegou o momento de eu cumprir a promessa que eu fiz no começo deste episódio. Aqui eu vou apresentar para você dois presentes especiais. Para você que ficou até aqui e ainda está interessado nas técnicas do estudo bíblico intuitivo, agora é o momento de você saber como resgatar os presentes que eu quero te dar. O primeiro presente é o meu e-book Voltando para a Bíblia. Nesse livro, é o primeiro livro que eu publiquei e eu estou distribuindo gratuitamente no formato digital. Você poderá, então, conhecer mais a fundo o método de estudo bíblico intuitivo. Além deste primeiro presente, o segundo presente é o meu curso gratuito Método de Estudo Bíblico Intuitivo. Neste meu curso gratuito com aulas em vídeo, você também vai ampliar o seu conhecimento do método. Tudo isso aplicado também na prática. Então, nestes presentes, eu acrescentei mais uma etapa no método do estudo bíblico intuitivo. Isso vai modificar, naturalmente, o acróstico de memorização que você aprendeu. É o acróstico OIA. Com esta nova etapa que eu acrescentei, você vai aumentar ainda mais a abrangência do seu estudo bíblico intuitivo. Então, aproveite e confira todo o método que você já aprendeu aqui para poder sedimentar em sua mente, no seu coração, e também na sua prática ministerial, e aprenda esse novo acréscimo que eu coloquei. E tudo isso vai ajudar você na compreensão desse método que vai revolucionar os seus estudos da Palavra de Deus. É um método muito simples, muito prático, e você pode ensiná-lo a qualquer membro da sua igreja, do seu grupo pequeno, da sua escola bíblica, enfim, para quem estiver acompanhando com você os estudos da Palavra. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que este conteúdo tenha sido enriquecedor para a sua compreensão das Escrituras e também para o uso do estudo bíblico indutivo em sua vida e ministério. Agora eu quero ouvir você. O que você achou deste episódio? Você já usou o estudo bíblico indutivo antes? Como ele ajudou em seu crescimento espiritual e também em sua liderança? Bom, compartilhe as suas reflexões comigo de maneira respeitosa e cristã aqui nos comentários. Não deixe também de me seguir nas redes sociais e de compartilhar este episódio com amigos e familiares que possam se interessar pelo tema que nós trabalhamos aqui. Até o próximo e que Deus abençoe os seus estudos. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida.